A educação é a principal ferramenta para mudar e fazer com que um país evolua. Um processo contínuo de ensinar e aprender. Confira agora a nossa pílula da educação. Como educar prazerosamente para pessoas tão diferentes? A cultura, eu costumo dizer que a cultura é a educação fora de ordem. Quer dizer, se você vai estudar a escravatura, você tem toda uma sequência histórica. Você vai falar do tráfico negreiro, da escravização na África, do transporte desses escravos para as Américas, da procura de metais preciosos e do cultivo da cana de açúcar, a abolição e as sequelas nefastas da escravização, ainda hoje na forma de discriminação contra o negro. Aí você assiste um filme como Lincoln, do Spielberg, que passa num episódio apenas na abolição da escravatura nos Estados Unidos. Então, você não tem toda essa história, mas você tem um vivido extremamente prazeroso, por ser uma obra de arte, um filme com todo um suspense, etc. E você aprofunda mais porque você não vai estar nos fatos, você vai estar no sentido.